E aí povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Antes de começar o vídeo, vai deixando o like, se inscreve no canal CP22Doc e me siga lá no Instagram, carloscp22, pra não perder nenhum vídeo que rola aqui no canal e também lá no canal carloscp22. Cuida! O vídeo de hoje é falando um pouco da história dos cantores Cris Oliver e Rodrigo Paiva os dois cordinhos que fizeram sucesso lá no Facebook onde primeiramente foi publicado lá na página do Forró 24 Horas onde deu mais de 2 milhões de visualizações esse vídeo que vocês vão ver agora E para, eu não vou suportar toda essa barra O coração de aves se espalha Preciso de ter esse amor que não importa a hora Pra não entorquecer Máquia Aonde eu vou te ver Quem sabe não é só o lugar Aonde a gíria se vencerá É fácil de uma expressão Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que defesa entender Parece mágica Parece mágica Nessa paixão me cansa em todas estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro mundo Calumar e no mar O sol amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas As nossas vidas já Foram traçadas Na página Forró 24 horas E o sucesso foi tanto Que foram até chamados Para cantarem juntos Com a banda Moleca sem vergonha Veja só Vamos pegar essa calcinha preta Que vocês cantaram Nessa noite A gente vai fazer só um improviso Aqui Acho que Mariano Tu lembra Mariano dessa canção? A gente foi com essa música em 2005 parece Em 2006 Em 2006 Um milhão e duzentos e... Você arrebentou 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 Tu lembra? Tu lembra? Mulher pra mulher Mulher pra mulher E em uma breve conversa com os dois pelo WhatsApp, a Cris contou um pouco da sua trajetória Oi, tudo bem? A Cris Oliveira aqui Olha, o que eu tenho pra falar sobre mim é Me chamo Cristiane, nasci no Maranhão, em uma cidade chamada Buritipupu Sou casada, tenho 32 anos, tenho uma filha, canto desde os 17 anos Quando criança, fui abandonada por minha mãe biológica Fui criada por outra família E eu tô sempre buscando dar uma vida melhor para minha família Meu sonho é cantar por todo o Brasil, ser reconhecida pelo meu trabalho Atualmente moro em Eliseu, no Pará Bom, meu nome é Rodrigo Paiva e sou de Imperatriz, no Maranhão Eu sempre conheci a necessidade, pois venho de família humilde E desde sempre fui batalhador, sempre lutei pelos meus sonhos Meu pai me deixou ainda muito pequeno, por isso minha mãe foi os dois na minha vida O que procuro é dar uma vida digna para ela Bom, tem um problema nos dentes Preciso fazer um implante, pois uso uma peça na boca Para segurar a peça, tenho que usar um corega Pois como canto, os dentes atrapalham bastante O meu sonho é cantar para todo o Brasil E dar tudo de melhor para minha família Dar uma vida digna Show de bola a gente conhecer mais um pouco da história desses dois grandes talentos Cris Oliver e Rodrigo Paiva O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Ah, e também quero sugestões para os próximos vídeos aqui do canal CP22 Dog Forró Só me chamar lá no direct do canal Carlos CP22 E também no meu Instagram CarlosCP22 Então, mandem suas sugestões para eu postar mais vídeos aqui no canal CP22 Dog Forró Então, cuida, cuida Até breve com mais vídeos Fui! Música